Muito bem. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, num primeiro momento, de trazer os meus agradecimentos aos convidados de hoje, para esse nosso bate-papo. Convidados esses que tiveram a gentileza de disponibilizar nas suas agendas um tempo e um espaço para refletir sobre um tema que é da mais alta significação, principalmente considerando o tema da segurança pública, o tema da falência significativa do sistema carcerário brasileiro, o tema da violência e como nós estamos lidando com isso no âmbito da jurisdição, no âmbito da fiscalização dos instrumentos e ferramentas de segurança que temos e ainda colocando no âmbito de todo este cenário essa problemática que, de uma certa forma, é nova em termos de intensidade da sua presença no cenário da insegurança pública, que é o tema das facções criminosas e como isso tem impactado a gestão de políticas de segurança, políticas públicas de segurança e, em especial, no âmbito pontual da execução criminal, como isso tem impactado algumas medidas que, tomadas originariamente e ainda são como exceção, precisam ser cada vez mais administradas pelos gestores da segurança, pelos gestores do sistema carcerário nacional já combalido, que é, por exemplo, esta figura do regime disciplinar diferenciado. ele que, cada vez mais, tem sido, não isento a críticas, utilizado como mecanismo de contenção de determinadas tensionalidades, conflitos, de determinados ambientes de profunda instabilidade, inclusive institucional, do sistema carcerário, porque o tema das facções deu uma outra velocidade e deu também uma outra significação para a prática de crimes e a sua contenção. Nessa perspectiva, nós convidamos hoje a dois colegas do sistema de justiça do Rio Grande do Sul, a doutora Sonali da Cruz Zluan, juíza de direito da Várias Execuções Criminais de Porto Alegre, a doutora André Machado, promotora de justiça do estado aqui do Rio Grande do Sul, especialista em segurança pública, política criminal e direitos humanos, o meu colega também, Sérgio Miguel Acute Blats, embagador do Tribunal de Justiça, que é coordenador, também adjunto aqui do nosso centro de estudos na área penal, e eu estou participando também na condição de coordenador geral do centro e também envolvendo temas penais, haja vista a minha anotação em várias, em câmara especializada neste particular. Os nossos convidados de hoje estão absolutamente em casa, vão, estão sendo convidados para abordar esses temas de uma maneira extremamente pessoal, confessional, trazendo as suas impressões questões pessoais e de atividade de ofício, e é isso que nós queremos ouvir, para a partir daí debater algumas outras questões que surgem na sequência. De pronto, eu passo a palavra à doutora André Machado, para que traga as suas considerações. Doutora, bem-vinda e obrigado de novo. Muito obrigada, boa noite, boa noite a todos os presentes. Primeiro, boa noite, doutor desembargador Rogério Gesta Leal. Primeiro, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada por participar aqui desse debate. Muito obrigada, é um prazer poder conversar sobre esse assunto que me é bastante caro. Também, boa noite ao doutor desembargador Sérgio Miguel Blats, prazer também estar aqui com o senhor neste debate, e também a doutora Isa, doutora Sonali Cruz, o seu sobrenome Smurran, eu erro, desculpa, mas acertei Smurran? Então, tá bom, obrigada. Então, doutora Sonali, também um prazer estar aqui com a senhora neste debate. Esse assunto é um assunto bastante importante, eu sou promotora de justiça, atuei sempre na área criminal, né, atuei bastante tempo, acho que quase toda a minha carreira no Tribunal do Júri, em várias comarcas aqui do Rio Grande do Sul. E atuei aqui em Porto Alegre por cinco anos, atuei lá em Caxias um ano só, que a doutora Sonali estava lá também em Caxias, mas na área da execução criminal, né, não do júri. Eu fiquei pouco tempo em Caxias, mas trabalhei em Guaíba, trabalhei em Sapucaia, trabalhei em São Bórgia, e trabalhei em Porto Alegre. A criminalidade em Porto Alegre, quando eu cheguei, eu cheguei aqui em Porto Alegre em 2013, início de 2013, já dá um impacto e mostra uma diferença em relação à criminalidade do resto do Rio Grande do Sul. Nós vemos aqui a ação das organizações criminosas e das facções de uma forma muito mais aberta, muito mais clara, assim, a ponto dos presos chegarem em audiência e se identificarem, eu sou de tal quadrilha, eu sou de tal quadrilha, e aquilo é muito aberto, muito claro, e isso eu me lembro que quando eu cheguei me causou um impacto, assim. Eu vi que eu estava lidando com outro tipo de criminalidade. E isso eu vejo que... porque eu estava num centro maior, mas essa criminalidade agora também está se espalhando pelo interior do Rio Grande do Sul. O que eu percebo em relação às organizações criminosas, facções, e aí eu estou usando o termo no sentido não tão técnico, mas mais livre, assim, né, porque existe uma diferença técnica entre associação, organização, milícia, mas essas quadrilhas enormes, essas organizações grandes, elas têm acabado com as pequenas quadrilhas que nós tínhamos aqui, até inclusive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos várias pequenas quadrilhas, e daqui a pouco, acho que de uns 15 anos para cá, o que nós vemos foi, vimos a criação de uma, duas ou três quadrilhas que foram crescendo e assimilando as pequenas que foram se filiando a este sistema. Então nós vemos, sim, eu vejo, vi como profissional, o crescimento de um crime que se organizou, se organizou de uma outra forma. Dentro desse cenário, que é também de maior violência, que é também de maior controle, é um cenário que se caracteriza pela ocupação de territórios, normalmente em comunidades carentes, que é onde o Estado não está, onde o Estado não está presente, e aí não existe poder vago, é um poder que é, então, assumido pelo crime organizado, e que oprime uma população que mora naquele local, né, e que vive sob o julgo daquele poder, com as suas leis, com as suas, eu digo que são comunidades que às vezes não enxergam a luz do Estado Democrático de Direito, não apenas pela ausência de serviços nesses lugares do próprio Estado, mas porque elas convivem diariamente com essa opressão dessas organizações criminosas. E elas tomaram proporções tão grandes, e elas têm uma organização de forma a ligar os agentes, né, as hierarquias, a organização, que elas, dentro dos presídios, porque nós temos aí, aqui no Brasil, sim, um sistema penitenciário que é extremamente problemático, acho que podemos dizer sim falido, e que serviu, inclusive, como berço, é um fenômeno muito brasileiro, isso diferente de outros lugares, onde as nossas grandes organizações criminosas surgiram de dentro do sistema para fora, né, se organizaram dentro do sistema para sair para as ruas. Aqui no Rio Grande do Sul não tanto, não é tanto assim, isso aconteceu mais lá em São Paulo, especialmente se a gente fala em termos de PCC, né. Mas, aqui no Rio Grande do Sul também nós temos, então, esse território que se amplia para dentro do sistema penitenciário, e às vezes de dentro do sistema prisional, se controla os crimes na rua. Diante desse cenário, que é um cenário extremamente complexo, e que nós não podemos rapidamente falar sobre as causas, são multi-causas, muito, é um sistema de múltiplas causas, um sistema extremamente complexo, não dá para apontar qual é a origem disso, sem se fazer uma afirmação superficial, né. Então, mas dentro deste contexto, é que nós temos alguns institutos jurídicos que serviram para tentar coibir e frear a ação dessas organizações criminosas. E aí eu faço só uma pequena... o RDD é uma delas, né. Faço uma referência também ao histórico deste instituto jurídico. O RDD no Brasil, ele surgiu a partir daquelas rebeliões do PCC de 2001 em São Paulo, né. Nós tivemos aquela, uma resolução em 2001, lá em São Paulo, em razão de uma rebelião, e eu até estou com os números, porque são números muito impressionantes. No dia 18 de fevereiro de 2001, o PCC organizou 29 rebeliões em presídios, 29 rebeliões simultâneas, era um domingo, 10 mil pessoas foram tomadas de reféns, e junto com isso, delegacias foram incendiadas, foram atacados, os quartéis do corpo de bombeiros também, e 58 pessoas morreram. Nessas 58 pessoas há policiais, agentes penitenciários e presos, e reféns também. Então, assim, é um cenário horrível, né. É um cenário que requer do Estado um remédio que seja urgente. E o RDD surgiu como isso, como uma medida urgente contra este tipo de evento. Eu digo e afirmo, assim, quando nós lemos ali os requisitos do RDD, né, no artigo primeiro do, no parágrafo primeiro, desculpa, do artigo 52 da LEP, nós vemos, e aí só um detalhe mais conceitual, nós vamos falar aqui, me parece, sobre o RDD enquanto medida cautelar, né. Eu não vou me dedicar a falar sobre o RDD enquanto medida de disciplina, né, que tem aquelas duas naturezas, a natureza jurídica disciplinar e a natureza jurídica cautelar. Como promotora de justiça, eu já atuei, já vi como funciona o RDD na área cautelar. E aí nós temos aqui a doutora Sonali, que na área da execução é especialista, e sim, de repente, talvez seja bom falar também sobre o RDD enquanto medida disciplinar no cumprimento da pena. Mas ali no parágrafo primeiro do artigo 52, quando nós vemos, assim, que o RDD é um remédio para presos, provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Quando nós falamos em alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, não é qualquer ordem, não é qualquer risco. Nós temos aqui um instrumento absolutamente excepcional. Excepcional no sentido de que ele não serve para tudo, ele não pode ser utilizado toda hora, ele não pode ser utilizado contra tudo e contra todos. E aí eu até também, e eu sei que isso está sendo utilizado, esse instrumento está sendo, sim, utilizado com parcimônia. Eu me lembro de um preso apenas em RDD, fazendo aquela diferença, que às vezes as pessoas falam em RDD e os presídios federais, mandar para o presídio federal é outra coisa, né? Tem aquela legislação, aquele regramento sobre a remessa de presos para presídios federais e lideranças de crime organizado e tal. Mas o RDD em si, aquela medida é uma medida drástica, que só se fundamenta com estes elementos. Eu citei essa rebelião do PCC para fazer o link entre a necessidade de uma medida tão drástica. me faço referência também ao assassinato de dois juízes, né? Nós temos dois juízes de execução criminal, um em 2003, os dois em março de 2003, um em São Paulo, presidente prudente, outro em, acho que, Vila Velha, no Espírito Santo, um juiz também da execução criminal, foi assassinado em razão da sua função. E aí nós temos, então, o crime organizado agindo contra o Estado. Então, esse instituto, o RDD, que é um instituto que serve para frear este tipo de ação do crime organizado, ele só pode ser utilizado como última opção, porque ele é grave e ele só pode ser utilizado contra coisas graves. Mas nós temos, sim, essas organizações que atuam dessa forma. Então, eu citei, quando nós temos assassinatos de juízes, de agentes penitenciários, nós temos uma agressão ao Estado, ao próprio Estado Democrático de Direito. E eu não tenho como falar nesse assunto sem falar também, por exemplo, nós tivemos, porque aqui eu estou falando de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Nós temos que falar também nas milícias que se formam no país e que estão se ampliando. Nós tivemos um homicídio de uma vereadora nas ruas do Rio de Janeiro. A milícia se sentiu à vontade de metralhar uma vereadora em razão de sua função. Uma parlamentar, no exercício de sua função e em razão do exercício de sua função, foi assassinada. Ela foi assassinada a tiros, levou tiros no meio da rua. Então, quando nós chegamos nesse ponto, e isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito, vai além do homicídio. O homicídio já é gravíssimo, o crime mais grave que pode ser cometido. Mas isso vai além do homicídio. Quando nós temos organizações criminosas que atuam como, por exemplo, o TCC, que tem por opção tomar portos, não sei se vossas excelências, eu estou falando quase como no júri, vossas excelências, vocês, é que nós estamos num bate-papo. Se vossas excelências já viram, e há estudos nesse sentido, que os lugares onde o TCC se estabeleceu, Fortaleza, Santos, Santa Catarina, são portos. Então, quando nós temos uma organização criminosa que ataca o Estado, que forma territórios, que oprime populações, que se coloca em locais onde há portos, sobre questões de logística, a coisa está feia. Nós estamos num ponto muito grave. E aí eu cito, num outro lado, um outro tipo de criminalidade, mas eu coloco no mesmo nível que a questão das milícias, uma criminalidade violenta e organizada, que também atacou o Estado, que matou uma vereadora em pleno exercício de função. Então, o que é o RDD nisso tudo? É um remédio, é um remédio excepcional, excepcional para situações muito graves e muito excepcionais. Muito se critica o RDD, que ele existe desde 2003, e, ah, mas ele está aí desde 2003, e a criminalidade continua alta, e as facções continuam mandando, e tem ficado cada vez pior. Mas o que eu costumo dizer sobre esse assunto é que o RDD é como se fosse uma UTI do sistema penitenciário. Ele não é política criminal. Aliás, eu vejo uma carência muito grande de política criminal no Estado brasileiro, de um modo geral. Não é política criminal, não vai fazer com que as pessoas deixem de ficar doente, não vai curar ninguém. Mas, quando a pessoa está mal à beira da morte, ela precisa da UTI. E o Estado precisa de institutos que sejam regrados, que estejam dentro do sistema constitucional, que estejam regrados na norma, para coibir de forma urgente alguns ataques, como os que, por vezes, o crime organizado faz. Então, eu vejo o RDD dentro deste contexto. Nós estamos numa escalada de organização do crime e estamos com um Estado que não toma providências em relação ao sistema penitenciário, que não toma providências para a existência de uma política criminal adequada e forte que nós precisamos, que também desconsidera, ou, pelo menos, engatinha. Eu acho que não. Eu acho que a gente já está se esforçando nesse sentido, mas que ainda engatinha em termos de utilização de inteligência, de forças de segurança pública. E, diante desta... Há um descompasso entre o caminhar do Estado e o crescimento do crime organizado. E, dentro deste contexto, o RDD é um dos elementos que podem, sim, podem, sim, evitar crimes graves, como execução de juízes. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma organização criminosa que eu vi num processo, estava discutindo como é que chegava o mais fácil no juiz para matar. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos isso. Então, quando a gente vê esse tipo de organização, há necessidade desses instrumentos mais severos, que devem ser utilizados de forma absolutamente excepcional, até para que eles funcionem como devem funcionar. Porque o que é para ser excepcional perde a excepcionalidade e também perde o seu efeito. E eu não vejo agora, pelo menos por enquanto, o abuso deste instituto. Como eu disse, eu conheço um caso de um preso aqui que esteve em RDD. Não estou falando daqueles que foram para o sistema federal. esses são diferentes. Até podemos comentar também esse tipo de medida que eu também acho que é uma medida que pode ser eficiente para afastar as lideranças das suas bases. Mas um preso, e não era nem pelos processos que ele tinha aqui no Rio Grande do Sul, ele foi para o RDD em razão de ter se envolvido em um homicídio fora do país, num contexto de guerra internacional de tráfico e que deu origem às rebeliões em Manaus, se os senhores devem se lembrar, em 2017, e lá no Rio Grande do Norte, também em Natal, que houve várias rebeliões. Então, nós vimos um preso que é daqui, que praticou um crime lá, que começou uma guerra internacional, e dessa guerra nós vimos aquelas cenas horríveis das pessoas segurando cabeça em Manaus em cima de um presídio. e é para isso que serve o RDD, é para esse tipo de fato, quando se está à beira da perda de controle em relação a algumas situações específicas. Não sei se... na hora de deixar aberta a palavra para a gente começar... Excelente, não, excelente, eu quero agradecer as suas abordagens preliminares, tópicas, bem didáticas e claras, e nessa mesma direção para fazer as suas considerações à chamada colega doutora Sonali. Meu, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, é a primeira vez que eu participo, não tenho tanta prática que nem a doutora que trabalha em plenário, eu costumo dizer que me convidam para palestrar e eu não sou palestrante, né? Mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, vamos fazer um suco aqui. Eu quero só chamar atenção que a minha fala não é técnica, né? Porque eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu tenho 26 anos quase de profissão e desde que eu passei no concurso que eu transito nos presídios. Então, eu tenho o meu contato é praticamente semanal nos presídios, agora nem com a pandemia eu deixei de ir nas cadeias, até porque agora eu estou fiscalizando o presídio central, que o presídio central é uma panela de pressão, né? Então, sem visita, sem o atendimento da defensoria pública que não está indo lá, eu continuei indo no presídio e a gente, obrigatoriamente, não só porque a lei determina que o juiz da execução penal tem que ir ao presídio, mas é uma maneira de acalmar, porque a gente sabe, obviamente, que tem repercussão na rua, né? Os presos que estão ali no central, eles muitas vezes comandam delitos na rua. Mas, assim, da prática que eu tenho de todos esses anos em presídio e convivendo com presos, para mim, o RDD já surgiu num momento de falência do Estado. Para mim, é um atestado de incompetência do Estado com assinatura e firma reconhecida, porque já vinha se anunciando que as facções estavam crescendo e que havia uma facção muito grande crescendo no interior dos presídios em São Paulo e o Estado vinha ignorando e achando que era bobagem. Então, quem, do dia a dia da cadeia, os administradores, os agentes penitenciários, já vinham anunciando esse poder que estava se criando dentro da cadeia e que foi ignorado pelo Estado. E aí foi a rebelião que a doutora mencionou ali, então foi a falência do Estado. E aí, depois disso, vem o RDD para tentar coibir esse poder, porque foi uma demonstração de poder muito grande, muito grande, parar presídios num Estado como São Paulo, todos ao mesmo tempo, numa ação só, é uma demonstração grande de poder de uma facção. E eu tenho a convicção que nós, como Estado, não sabemos lidar com o crime organizado. O crime organizado está mais organizado que o Estado e que a maneira que se coíbe esse crime. Então, eu tenho uma péssima experiência porque, logicamente, mandar para o presídio federal os presos ou colocá-los em RDD tem uma diferença, mas nós não conseguimos colocar um preso em RDD nas cadeias que nós temos aqui. Então, nós necessariamente temos que mandar o preso para um presídio federal onde ele vai ser colocado ou não em RDD. Só que, assim, na conversa que eu tenho com os presos, nem vou tão longe, nem vou na exportação do preso para outros estados. Quando nós tivemos o início do governo Sartori, foi implementada uma política de muita prisão, muita polícia na rua, muita prisão, muita incursão nas comunidades mais carentes que ali a gente anda duas, três quadras e encontra pessoas com droga, pessoas armadas, é muito comum porque o tráfico ali é visível. Então, nessa época, se prendeu muito e do meu ponto de vista se prendeu muito e mal porque nós começamos a lotar de tal maneira os presídios aqui em Porto Alegre que nós tivemos que exportar os presos porque eles não cabiam mais em Porto Alegre e nós mandamos eles para o interior e nessa época nós vimos o crescimento das facções que eram já organizadas em Porto Alegre mas que não tinham o braço estendido para o interior crescerem vertiginosamente. Hoje em dia nós temos as principais facções que quem transita em presídio conhece de cor porque eles estão instalados dentro dos presídios e nós temos que respeitar o espaço deles porque senão, sim, a gente pode ver morte como se viu lá em Manaus que ali não foi uma rebelião foi uma disputa de poder porque o pessoal que está instalado lá que é Comando Vermelho essa família do norte não aceita o PCC e aí foi porque rebelião de presos eles querem alguma coisa eles querem a visita eles querem mais tempo de pátio eles querem mais espaço ali eles não quiseram nada eles só se mataram né? Então se nós não respeitamos o espaço da facção dentro dos presídios é isso que nós vemos então nós necessariamente temos que respeitar e eles estão lá dentro quando eu preciso entrar no presídio e conversar a respeito de qualquer assunto eu chamo os líderes da facção que estão lá controlando tudo e isso se espalhou para o interior do estado eu fui 10 anos juíza em Caxias do Sul trabalhando com a execução criminal e não existia facção eu vim para Porto Alegre em 2013 e quando eu saí de Caxias do Sul não tinha facção em Caxias do Sul a gente tinha o pessoal que se instalava num bairro no outro aqui é o tráfego ali é mais roubo que fazem e era o pessoal do bairro da vila do cemitério da vila do IP mas não existia facção hoje em dia eles estão instalados eles têm um estatuto registrado em cartório por incrível que pareça muitos registram o estatuto em cartório tem um número nessa facção e eles desenham as paredes nos presídios do interior então assim uma cidade pacata que eventualmente tem um presídio lá está convivendo com a facção que é outra maneira de tratar o crime nós ouso dizer que nós ainda não temos o crime organizado a nível de PCC aqui mas com mandarmos os presos para presídios federais daí volto a dizer que é muito a minha experiência prática eu não tenho um estudo sobre isso mas como eu vou semanalmente nos presídios a gente vê os presos que vão e quando eles voltam nós terminamos conversando com eles e eles já mencionaram que muitos voltaram como eles dizem batizados que já estão filiados a essas facções que já são crime organizado já são quase uma máfia né faltam alguns detalhes para a gente chamar de máfia porque lá no PCC os braços que eles têm é impressionante é muito impressionante e eles estão vindo para o Rio Grande do Sul um preso me narrou com todas as letras porque lá quando vai para o presídio federal quando eles vão para o pátio eles não podem ser da mesma facção o que que acontece eles vão para o pátio com outras pessoas de outras facções e lá eles trocam contato eles negociam rota para onde o tráfico vai passar os familiares do preso acompanham o preso a gente pensar o preso está isolado a facção manda o familiar a facção banca a facção paga para o familiar que lá tem contrato com os familiares desses outros presos muitas vezes muito mais perigosos e eles voltam escolados no crime e no crime organizado que é muito mas muito mais grave do que a gente lidar com uma ganguezinha de bairro que se junta ali e comete roubos eles são desorganizados nós temos uma hierarquia de poder dentro dessas facções então assim a gente conversa com sociólogo com antropólogo até com médicos e eles sabem disso porque eles conheceram eles entrevistaram presos e eles sabem e nós parecem que operadores jurídicos nós estamos vivendo numa bolha achando que isso vai ser a solução então assim eu concordo com a doutora que é um remédio muito drástico e que ele tem que ser usado com muita cautela porque eu tenho visto sim ser banalizado nos últimos anos o RDD ou não é RDD mas vai para o presídio federal porque a gente não consegue aplicar RDD aqui no Rio Grande do Sul nós não temos cadeia para isso se nós tivéssemos eu já eu mesma teria mandado e concordado em mandar alguns presos que a gente sabe que tem que isolar que não dá mais porque onde ele está não tem mais como manter mas não nós mandamos ele para esse lugar aí e eles voltam pior com outras conexões que eles não fariam ficando aqui no nosso estado e o que eu acredito que seja mais grave muitas vezes é nos mandarmos esses presos sem muito critério nós ajudamos algumas facções a se fortalecerem porque nós tiramos um poder de comando e deixamos um vácuo ali e aí uma facção mais forte toma aquela ali e cresce ainda mais então tudo isso por isso que eu digo é muito da minha prática mas a gente escuta esse tipo de narrativo no nosso dia a dia eu sou totalmente contra mandar presos para outro estado eu acho que nós temos que lidar assim como eu sou totalmente contra ter presídios enormes que a gente traz o pessoal do interior para cumprir pena no presídio central por exemplo porque se nós tivéssemos presídios pequenos com 200 300 presos na sua cidade eles ficariam próximos da família e nós teríamos alguma chance de reinserção social porque eles teriam algum tipo de apoio no momento que nós colocamos os presos num presídio como é o central eles perdem a identidade e eles passam a ser massa carcerária e ali eles já não tem mais chance nenhuma de voltar e eles aprendem coisas que eles não aprenderiam no interior e o que nós fazemos quando nós pegamos um preso aqui por ser perigoso enfim e mandamos para um RDB num presídio federal é isso que acontece então assim nós estamos vendo já sim o PCC entrando no Rio Grande do Sul e como o Estado não tem política para combater o crime organizado eu tenho muito medo que o crime organizado entrando no Rio Grande do Sul tome conta realmente das facções que nós temos aqui porque o que eles querem são as rotas de exportação e importação da droga nós temos muita fronteira aqui no Rio Grande do Sul então é interessante até agora o que a gente escutava dentro dos presídios das facções é que o gaúcho é bairrista para tudo inclusive para a facção eles não admitiam a entrada de ninguém de fora aqui são eles que comandam o crime então eles não querem saber de PCC não querem saber de comando vermelho não querem saber de quem seja mas eles já estão fazendo essas conexões porque é vantajoso também para eles é vantajoso porque eles visam o objetivo final é o tráfico de drogas né então eles eles se associando a esse tipo de crime organizado para eles é muito vantajoso e eles não perdem o poder que tem porque o PCC tem uma filosofia que não precisa virar a PCC basta seguir as regras do PCC e que está tudo certo né então eles dividem poder eles não precisam ter todo para eles por isso que eles têm tanta abrangência por isso que eles chegam a tantos lugares assim então assim a minha visão e quando eu digo que eu sou contra a RDD eu falo ah porque protege preso porque gosta de preso não eu não protejo preso eu não gosto de preso muito antes pelo contrário eu estou fazendo a minha função o preso já foi condenado ele tem que executar a pena eu trabalho na ilegalidade porque as condições dos presídios são péssimas então eu tento fazer o melhor possível minimamente ali e como a gente escuta muita coisa a gente vê que nós estamos andando na contramão né por isso que eu digo eu sou contra porque para mim é a falência do Estado é a total falência do Estado que não sabe lidar com o crime organizado e ainda por cima nós estamos importando um crime que nós não temos aqui já exportamos para o interior do Estado as nossas facções agora estamos importando um crime organizado muito organizado de outros Estados que para mim é muito grave muito grave acho que é mais ou menos isso excelente também obrigado Sonari pelas pontuações tópicas é essa ideia deste evento deste evento que nós temos organizado porque há uma há um grande ainda há um grande divórcio há um grande gap um vazio muito grande entre as atividades que as universidades desenvolvem no âmbito da formação dos estudantes de direito e a realidade concreta de prática profissional em todos os âmbitos desta formação ou seja a gente ainda a gente ainda não conseguiu criar pontes de comunicação relações de interação entre a formação do profissional de direito e a prática do profissional de direito e a gente vê nota direitinho isso porque a experiência histórica do Brasil em termos eu falo com muita tranquilidade porque eu sou professor universitário há 30 anos então eu percebo isso quer dizer muitas vezes falta a sensibilidade pragmática concreta objetiva do cotidiano das pessoas envolvendo temas da mais alta complexidade e estes temas que tanto a doutora Andréia como a doutora Sonali trazem a este nosso webinar evidencia muito bem isso quer dizer não somente porque a lei de execução penal brasileira não é só do Brasil ok mas a lei de execução penal brasileira virou uma peça de arte do mundo ideal e a realidade que nós enfrentamos todo dia é completamente o outro para não dizer o avesso mas dentro dessa conjuntura nós temos que enfrentar o caos instalado ou seja há um caos instalado muito bem esse caos instalado tem que ser enfrentado de alguma maneira a partir de uma perspectiva de redução de danos de redução de danos sociais e de redução de danos para os apenados que afinal estão também sob a custódia do Estado as últimas decisões das Cortes Superiores principalmente no âmbito do sistema carcerário penal brasileiro tem responsabilizado e com acerto em muitas das vezes os Estados pela integridade física de encarcerados e segregados que sofrem muitas vezes mutilações agressões violência no âmbito dos limites físicos da sua segregação e o Estado começa a ser responsabilizado já há alguns anos começam a ser responsabilizado porque afinal ele tem a guarda ele tem a responsabilidade institucional de mantença dessa integridade ou seja então o Estado que não cumpre com a sua função de fazer funcionar esse sistema do jeito que tem que funcionar ele também é penalizado por esse não cumprimento e ao fim e ao cabo quem está pagando tudo isso somos nós porque não funciona nem a gestão e nem a responsabilização e apesar de tudo isso estoura na parte mais frágil dessas relações todas que é efetivamente a comunidade então me parece que essas essas ferramentas de exceção que nós estamos tratando aqui inclusive na sua perspectiva de cautelaridade o regime disciplinar diferenciado hoje está sendo operado e é bem verdade a doutora Sonari fez um registro aqui que é definitivo nós não temos nem estrutura física para fazer cumprir nós não temos logística não tem estrutura física não tem espaço não tem gestão institucional para fazer cumprir como tem que ser cumprido o RDD agora ele muitas vezes é utilizado de forma truncada de forma equivocada inclusive cautelarmente para tentar conter determinado determinadas situações de risco excessivo tanto para o sistema prisional como para a segurança pública em geral e isso me preocupa um pouco quer dizer porque em nome da segurança pública muitas vezes nós pecamos no excesso do tratamento indevido daqueles que estão sob a custódia do Estado eu queria ouvir o Sérgio Blatt agora por ser despeito do seu estar atuando em uma tribunal ele também tem uma larga experiência na advocacia e eu então gostaria de também que ele trouxesse a sua contribuição para o nosso diálogo Sérgio Obrigado Rogério quero saudar a doutora Zornal e a doutora Andréia é uma satisfação estar participando desse encontro eu confesso que eu estou ouvindo o que eu gostaria de ouvir mais porque me parece o seguinte se me permite eu vou fazer uma espécie de desabar às vezes eu me questiono qual é o que que eu estou fazendo para melhorar o sistema de justiça o que que eu posso fazer como juiz para melhorar o sistema de justiça quando nós temos uma justiça que até certo ponto é muito logratizada e a doutora Sonali eu acho que referiu mais ou menos isso em outras palavras naturalmente dizendo o seguinte nós estamos cumprindo o nosso dever mas não estamos preocupados como instituição na resolução desse problema e hoje nós temos aqui a participação do judiciário e a participação do representante do ministério público mas nós estamos tratando exatamente do que? do sistema prisional e o sistema prisional não é da competência nem do judiciário nem do ministério público quem tem que manter o sistema prisional quem tem que cuidar das casas prisionais quem tem que providenciar as condições mínimas e dignas para autenticar preso e as condições de segurança para que o preso não use o presídio como quartel general é o poder executivo e o poder executivo quando intervém na segurança pública intervém desta forma que a doutora Sonari disse prendendo e fazendo estatística mas ele prende quem? quem o poder executivo através da sua polícia prende? prende o pequeno traficante que está ali na esquina que é o soldado do crime e que tem pequeno traficante indo para dentro do presídio ele vai o que? se tornar um soldado do crime porque ele vai ter que aderir a uma facção se ele já não estiver e a postura dele naquela esquina no outro dia ele está substituído pelo irmão dele pelo pai dele pela mãe dele ou por alguém da sua família porque o tráfico não termina e nós estamos enxugando gelo agora me preocupa muito mais além das facções o crescimento das milícias porque as milícias ao contrário das facções as facções também estão conseguindo isso estão conseguindo eleger deputados infiltrar na estrutura do poder público e dos seus agentes e o que é pior há notícias inclusive de que facções ou milícias estão preparando gente para fazer concurso para os cargos de juiz e ministério público e delegado então nós estamos correndo o risco de o Estado ser caracomido por dentro como um cupim liquida com um móvel e nós estamos vendo tudo isso e discutindo às vezes o que tem que ser feito qual é o grande traficante que está preso o grande traficante que está preso ele está isolado não, ele está comandando o presídio ele está comandando o crime dentro do presídio nós recebemos habeas corpus de presos que estão presos por prisões definitivas em vários processos com penas de 50 a 60 anos estão pedindo habeas corpus em outros processos e que eles ainda não estão condenados mas qual é a vantagem dele pedir o habeas corpus e qual é a vantagem dele dar o habeas corpus ele pede se ele levar ou for definido o pedido ele vai continuar preso e se ah mas já onde é que ele cometeu o crime ele está ele está respondendo um processo porque de dentro do presídio ele mandou matar alguém lá fora ou porque de dentro do presídio ele está comandando o tráfico bom mas se ele está preso e está comandando o tráfico nós estamos num paradoxo nós estamos ah não ele está preso por que ele está preso preventiva ou por que ele está com a prisão preventiva decretada porque ele cometeu um crime dentro do presídio cumprindo uma pena definitiva e aí se eu soltar ele ele vai continuar cometendo o crime se eu definir o habeas corpus e se eu não definir é a mesma coisa então nós estamos fazendo um jogo de fazer conta eu em outra oportunidade que participei de um evento como esse e na época com o doutor Marcelo que era o procurador geral e com o doutor Cristiano que era o que comandava a defensoria pública eu fiz essa analogia a questão do a questão do direito criminal está muito semelhante a questão da saúde nós brigamos por UTI e tem gente morrendo de diarreia nós brigamos por respiração extra corpórea e nós não temos vacina quer dizer nós brigamos às vezes por coisas de ponta por quê? porque essas coisas de ponta são facilidades para se cometer o quê? ganhos indevidos eu estou fazendo um desabafo talvez o que eu esteja dizendo pode estar até chocando a quem está me ouvindo mas a verdade é a seguinte o que faz o executivo? o executivo promove essa avalanche de prisões de peixe miúdo enquanto os tubarões continuam soltos e quando se prende um traficante esse traficante ele ainda não é o capo de tuticapro ele é alguém que está na linha operacional o que está lá em cima o que pensa o que investe o que lava dinheiro não é esse sujeito que está aí esse é um cara operacional e ele é meramente um disjuntor chega nele cai o disjuntor e não segue adiante para chegar lá em cima e o que o Estado faz em termos de investigação para isso? e nós estamos lidando diariamente com isso a doutora Sonari pode eu até faço essa pergunta para que ela responda depois o percentual de presos por tóxico é quanto dentro do presídio e o tóxico teve alguma redução com esta babilônia de gente presa nenhuma nenhum pelo contrário cresce cada vez mais e este não é um problema nosso brasileiro nós sabemos por exemplo que Barcelona os portos da Itália são disputadíssimos por quê? porque através dos portos através dos aeroportos que entra o grosso do o grosso da da droga e não é essa droga que está sendo vendida na esquina ela está sendo vendida nos altos escalões de gente que pode pagar e isso nós não fazemos nada e o poder executivo qual é a responsabilidade do poder executivo nessa questão dos presídios? transforma os presídios em depósito de gente e a população de maneira geral a população de maneira geral não entende ela pensa que o preso tem que ser preso que tem que ser incinerado ela não compreende que o preso entra e hoje ou amanhã ele vai sair do presídio e se ele sair do presídio ele vai sair pior que entrou então não está cumprindo o seu então essa questão ela me parece muito interessante e com relação ao RDD propriamente ele também é é algo para inglês ver ele é para inglês ver por quê? porque primeiro ele proporciona que o crime se nacionalize o que era regional fica nacionalizado ele proporciona um aprendizado o camarada que sai aqui do Rio Grande para ser para o RDD lá em cima como já foi referido aqui ele vai voltar com maior nível de relação e de entendimento do que tem que fazer assim como os presos políticos estão na raiz do PCC porque os presos políticos tinham organização e ensinaram e os presos aprenderam com eles o tipo de organização hoje as facções estão dominando então como nós resolvemos isso? o RDD resolve? ou não resolve? ou nós poderíamos ter o Estado poderia ter prisões com o regime do RDD firme verdadeiro aqui no Estado e se não tem por que não tem? então a minha fala é mais um desabafo daquilo que eu tenho me sentindo eu tenho me sentindo impotente e às vezes assim eu digo mas qual é a relevância daquilo que eu estou fazendo? qual é a relevância daquilo que eu estou fazendo? não aí condena um sujeito lá foi pego 50 gramas de de maconha 10 gramas de crack pena mínima 5 anos e aí? e aí nós estamos nisso aí quer dizer fazendo o que se diria é uma capatazia nós estamos agindo como capatazes fazendo aquilo que está na frente sem nenhum planejamento sem nenhum objetivo sem nada estruturado para conseguir isso e aí eu preciso de algumas anotações aqui vocês me perdoem eu às vezes me empolgo e vou falando demais mas o grande perigo disso tudo é de que o crime está se incrustando no Estado e talvez este nível de inflexão vai chegar a um ponto vai chegar a um ponto que talvez o crime por estar incrustado organizado ele vai ter que agir de acordo com a lei para a sua própria sobrevivência então nós vamos ter um Estado com alguma participação nessa questão toda eu até gostaria de eu disse isso disse tudo isso que é o que eu penso e que hoje foi de certa forma referendado por duas palavras avalizadas aqui principalmente da doutora Sonari que está lidando com esses presos no dia a dia enfrentando uma reação digamos assim política dos políticos institucionais que não não estão interessados em resolver a questão prisional enfrentando a opinião pública que acha que é um absurdo que está defendendo o preso e que tem que defender os homens de bem e os homens de bem aquele homem que se diz que é homem de bem ou mulher de bem na verdade ele tem uma fachada porque quem é de bem não precisa dizer que é de bem e assim nós estamos doutora André nesta encruzilhada brava e que o judiciário fica apanhando por quê? porque o judiciário não determina quem vai ser quem vai ser indiciado o judiciário não determina quem vai ser denunciado o judiciário funciona com aquilo que a ponta da persecução seleciona e aí seleciona entrega para o judiciário o judiciário julga e o que que faz? devolve para aquele que selecionou lá no início que é o poder executivo através da polícia e aí o poder executivo que na hora de prender é rápido quando recebe o resultado daquilo que ele fez lá ele não tem condições de resolver me estendi demais Rogério desculpe mas é um entusiasmo não é o objetivo é é isso é a gente apresentar as nossas impressões sobre esses assuntos todos eu gostaria como de trazer um questionamento a doutora Sonal e a doutora Andréia cada qual respondendo por sua instituição no seguinte sentido por óbvio que o Ministério Público ele tem uma atenção declinada para estes temas de maior digamos assim periculosidade ou gravosidade de segregados que poderiam se enquadrar nesta situação de regime disciplinar diferenciado por quê? porque o Ministério Público tem uma atuação como a doutora Andréia acabou de referir também direta no âmbito do sistema carcerário e lembro que atua lá na minha câmara na quarta câmara criminal o procurador Bortolotto que tem larga experiência no campo da execução criminal e com ele trocamos essas ideias durante muito tempo ele já participou destes webinários que nós organizamos aqui no centro e a percepção dele sempre foi essa de que sim em determinadas situações o RDD teria uma importância óbvio que não de solução mas uma importância de gestão da periculosidade ou gravosidade da situação que envolve alguns segregados eu gostaria de saber por parte do Ministério Público a sua percepção enquanto membro do Ministério Público se o Ministério Público do Rio Grande do Sul qual a percepção que ele tem sobre a importância do RDDD e também se ele costuma, em situações de sensível gravosidade, se ele costuma postular esse regime. Então, de um lado, isso. E qual é o perfil da postulação do Ministério da Direção? E, por parte da doutora Sona, sabendo que nós não temos, para não dizer nenhuma condição ideal de execução desse regime, a pergunta que se faz é negamos simplesmente a possibilidade ou a necessidade de nos valer dele para algumas situações de gravosidade que se apresentam? E, se não negamos, como viabilizamos, dentro do caos instalado do sistema carcerário gaúcho, em especial, a sua execução? A senhora tem alguma experiência nessa perspectiva de ter que instalar o regime, mesmo que não tenha as melhores condições ou condição alguma para a sua efetividade? Para a primeira resposta, então, a doutora Andréa. Oi. Eu volto, além da resposta à sua pergunta, também respondo a essa questão que foi dita aqui, né, pelo doutor Sérgio Blattes. O RDD resolve? A grande questão é a seguinte, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer a diferença entre o RDD e a remessa de presos para o Presídio Federal. Os presos que foram pedidos pelo Ministério Público para serem levados para o Presídio Federal, eles foram por serem lideranças que estavam... Por serem lideranças que estavam na frente das organizações e para tentar, assim, o Estado desorganizar ou tirar, enfraquecer essas organizações. Então, essa é uma questão. A remessa de lideranças para os presídios federais é uma questão e o RDD é outra, né? E aí, nesse sentido, aqui não houve, ou pelo menos eu não tenho conhecimento e eu também não posso falar em nome da instituição, né? Não tenho conhecimento de pedidos de RDD. Porque aqui, o que eu sei, e a doutora... Eu sei que a doutora também... E os doutores devem também conhecimento disso. No Rio Grande do Sul não há nenhum presídio com condições para ter RDD, né? Tem que ser um presídio de segurança máxima. O máximo que nós teríamos é a PASC, que também está longe disso. Então, nós não temos. Se aqui houver necessidade de algum preso entrar no RDD, realmente, como bem disse, a doutora Sonali teria que ser no presídio federal. Eu falo, então, também um pouco sobre esse ato que o Ministério Público pediu. Eu participei, inclusive, disso, de pedir que algumas lideranças fossem para os presídios federais. Isso teve bons resultados, sim. Houve desarticulação e também houve um freio em relação a algumas das ações das organizações criminosas aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu já entro no assunto de para que servem essas medidas. Isso, acho que é um consenso aqui. Nós carecemos de política criminal. Nós não temos política criminal. E aí eu afirmo novamente, RDD e remessa de presas para presídios federais não é política criminal, é apagar incêndio. Mas quando tem o incêndio, o incêndio tem que ser apagado. Nós estávamos em 2016, 2017, com as pessoas aqui nas periferias de Porto Alegre encontrando cabeça na rua. Havia esquartejamentos na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre estava com um índice de violência de guerra. E isso apontado, eu me lembro, por um sociólogo, o índice de violência e da violência simbólica que é o esquartejamento, colocar uma cabeça de um ser humano no meio da rua é uma violência simbólica além da própria violência, de demonstração de poder. Então, neste momento, foi necessário, sim, o desmantelamento dessas organizações para que alguns líderes saíssem e eles perdessem, naquele momento, o poder de mando. depois haveria a necessidade de política criminal. E aí a gente pode fazer um outro webinar sobre esse assunto. Mas em relação a essas medidas, elas foram necessárias naquele momento, sim. E a questão também, a doutora Senari tocou na questão de se nós mandamos os presos para os presídios federais, eles lá vão se relacionar com outros presos de outras organizações. O que acontece, eu tive uma experiência bem interessante, até posso narrar para vocês, em razão de uma colaboração, de várias colaborações premiadas que eu fiz com uma das organizações aqui do Rio Grande do Sul, eu fui para a Bahia ouvir uma pessoa que estava em proteção de testemunho. E aí, por causa de uns processos. E lá, tive contato com a polícia de lá. E eu conversando com ele, com um policial, eu me dei conta de por que eles precisavam tanto do PCC e a gente não. Imagina a pessoa na Bahia vai comprar maconha aonde? É uma questão de logística. Para a droga chegar na Bahia, ela tem que atravessar o país inteiro, ela tem que atravessar o continente, ou tem que ir em Vila do Norte e descer. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma posição geográfica privilegiada. O Exército Brasileiro sabe disso, não é à toa que aqui tem tanto quartel, aqui no Rio Grande do Sul tem muito quartel. Nós temos uma posição geográfica privilegiada e esse é o principal motivo pelo qual as nossas facções não deixavam entrar o Comando Vermelho e o PCC. Mas já há bastante tempo eles têm relações de serviços, tanto algumas com o PCC e algumas com o Comando Vermelho. Mas eles não precisavam do PCC nem do Comando Vermelho. Lá na Bahia, uma organização para pegar droga, ela fez negócio com o PCC para economizar. Por uma questão de logística, aqui isso não precisa. A pessoa pega o carro, vai ali no Paraguai e compra. Quer arma? Vai ali no Uruguai e compra. Então, por uma questão de logística que nós sempre ficamos longe dessas organizações. E essas organizações, por outro lado, apesar de ficar longe, sempre houve a negociação com essas organizações. Elas só não mandam aqui. Agora, não sei também, já faz uns dois anos e dois anos no mundo do crime e muita coisa muda, né? que eu estou um pouco fora, estou lá na administração do MP. Mas, essa é uma circunstância que tem que ser levada em consideração. Nós temos um fator geográfico que nos privilegia, que nos afastou tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, que são as principais organizações brasileiras. Outra questão, aqui no Rio Grande do Sul também houve, porque às vezes a gente fala em crime, esse é um outro problema do Brasil, assim. O crime em São Paulo é um, o crime no Rio de Janeiro é outro, o crime no Nordeste é outro, o crime aqui no Rio Grande do Sul é completamente diferente. Nós também, assim, as nossas organizações, elas foram para o interior pela rua, pelos presídios sim, também pelos presídios, mas muito mais pela rua do que pelos presídios. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em política criminal. E a política criminal tem que ser local, tem que ser organizada com a polícia que conhece a sua a sua realidade, né? Mas, ainda assim, eu afirmo que para o Ministério Público, eu afirmo como promotora de justiça, eu não posso falar em nome do Ministério Público, né? Mas, é importante, sim, que se tenha este tipo de instituto. Primeiro, a remessa para presídios federais. E depois, se for necessário, a colocação de regime disciplinar diferenciado, né? Seria uma medida ainda mais drástica do que mandar simplesmente para o presídio federal. Por quê? É a questão aí, fazendo também analogia com a saúde da UTI, né? Às vezes, há necessidade. E se há necessidade, tem que ser feito. Mas, resolver, resolve, não resolve, até porque não é feito para resolver. Apagar incêndio não é resolver. Nós temos que ter outros elementos, aí pode ser tema de um outro debate, um outro estudo, as questões de política criminal. O que vamos fazer, como que a polícia vai agir, como o Estado vai se organizar frente a esse crime organizado. São coisas diferentes. Mas, como melhorar o sistema penitenciário? É uma coisa, são coisas diferentes. Mas, isso não invalida e não retira o valor da medida, dessas medidas urgentes e necessárias, às vezes, em questões bem pontuais. eu acho que isso tem que ser feito sempre com muita parcimônia, com muita excepcionalidade, identificação de lideranças e isolamento das lideranças. Porque o principal ponto aí dessas medidas é o isolamento. E mesmo assim, eu tive aqui no Rio Grande do Sul um preso que estava em presídio federal e ele estava passando informação do presídio federal também. Eles são muito criativos, ele estava escrevendo no corpo da pessoa que estava visitando ele e agora até mudou a legislação, não pode mais ter contato físico por causa disso. Nos presídios federais, eles não têm mais contato físico, porque se tiver contato físico, eles vão passar informações. Então, o grande mérito dessas medidas é o isolamento de lideranças, porque o isolamento de lideranças em um dado momento desorganiza aquela quadrilha. Mas aí tem que ter outra medida e aí tem que ter um programa e aí tem que ter uma política de segurança e aí a gente pode deixar por uma outra oportunidade, porque aí o assunto é mais cumprido. Tem que ser feita a política de segurança pública. Obrigado, doutora Andréa. Doutora Sonali, por favor. Eu vou ser rápida, porque a gente se estendeu e eu tenho mais um compromisso. Ótimo. Assim, eu continuo discordando, eu acho que é uma questão de nomenclatura, né? Porque nós mandamos para o presídio federal, mas não incluímos no RDD, só que uma vez eles no presídio federal, para nós é indiferente se eles são incluídos ou não no RDD, porque eles ficam em cela isolada, com as duas horas de parte e atualmente, também por descrição deles mesmos, evitar, não tem mais contato físico, mesmo não estando em RDD, lá no presídio federal eles não têm, inclusive com o advogado, disse que o preso estava conversando com o advogado, a advogada me relatou e daí veio uma voz do além para o preso, você não pode falar isso para a sua defensora, isso que não era para ser monitorado, então eles não estavam em RDD o preso, mas ele estava monitorado o tempo inteiro como se estivessem em RDD, então é só uma questão de nomenclaturas mesmo, e naquela época que muitos foram enviados para lá, que houve muitos pedidos do Ministério Público, eu tenho dúvida da desorganização dentro das facções, porque eles foram, voltaram, continuam com o poder, continuam mandando, ainda são como eles se chamam dentro do presídio, o 01 da facção, o 02, o 03, e aquela mortandade toda que se viu violenta foi uma disputa de facções por território na rua que se estabilizou porque eles conquistaram os territórios, então hoje nós temos uma disputa que não é mais essa de territórios, por isso não precisam demonstrar poder decepando cabeça, esquartejando, que era isso que eles faziam, não bastava matar, mas eles tinham que demonstrar poder, ou seja, a pessoa não podia nem ser enterrada, os familiares não tinham nem condições, era caixão fechado porque eles estavam esquartejados, e isso se acalmou porque eles conquistaram alguns territórios, foram facções que surgiram naquela época e que estavam crescendo, o reflexo dentro do presídio nós vimos, porque nós precisamos arrumar a galeria para dar para uma facção que surgiu, porque eles não tinham onde morar, e isso foi toda essa luta na rua, e eu tenho dúvida, continuo tendo dúvida de ter desestabilizado mandando algumas lideranças que voltaram e continuam com a liderança, então talvez falte, como a doutora disse, uma política que previna tudo isso aí, porque não adianta mandar e eles voltam agora por mais tempo, mas eles voltam, e se eles estão muito bem estruturados e realmente eles têm poder, eles não perdem o poder pelo fato de saírem um tempo daqui, porque eles continuam com os contatos, os familiares continuam com os contatos, enfim, e outra questão muito grave é que nós temos, não temos presídio para manter o preso em RDD aqui, a PASC é uma vergonha, a PASC é um vexame, a gente encontra o celular na PASC em tudo que é cela, e isso que é uma pessoa por cela, e a gente fica pensando, mas como assim? Eles esse ano não tiveram visita e eles continuam tendo celular dentro da célula na PASC, mas onde é que vem? daí é drone, aí tem mil explicações, porque antes era sempre a visita que levava, e daí eles passaram um ano sem visita e eles têm o telefone celular, então como assim? O que está acontecendo? Nós não temos, nós não temos estrutura, eu até, nós tínhamos, porque nossas decisões são colegiadas, e nós tínhamos um critério, vamos mandar para o RDD aquele preso que está realmente cometendo crime no curso da pena, ele está cometendo crime, ele tem uma escuta telefônica, ele está sendo denunciado, ele não parou de cometer crime, esse cara tem que parar, uma hora ele tem que parar, bom, então como é que nós vamos fazer ele parar? Ele vai embora, ele vai sair, esse era o critério que nós tínhamos, mas eu vi banalizado, eu vi muito banalizado com muitos pedidos feitos pela polícia, acatados pelo Ministério Público, e como eu disse, as decisões são colegiadas, mudou a nossa estrutura lá, eu acabei mandando gente que eu acho que não tinha que ir, e aqueles critérios do RDD ali, que é, né, quando causa, eu não sei de cor, mas internamente, no presídio, alguma comoção, enfim, os administradores dos presídios, das casas prisionais, eles dão graças a Deus que tem uma liderança de peso, porque ela acalma o presídio, uma liderança da facção de peso na rua que está ali dentro, imagina no presídio central tem galerias de 350 presos, se eu não tenho uma liderança ali, acontece de tudo, porque são celas, não tem celas, eles estão soltos ali, transitando, 350 pessoas numa galeria, e no entanto, por ter essa liderança ali, não acontece nada no presídio central, há quanto tempo não se vê rebelião e morte dentro do presídio central, e eu chego na boca da galeria, como se diz, para falar com alguém, é um silêncio tumular lá para dentro, porque a liderança do preso está ali e diz, cala a boca, e eles ficam em silêncio total, pode ser 350 pessoas dentro da galeria, não se ouve respirar, e eu consigo conversar como eu estou conversando com vocês, num tom de voz normal, não precisa nem gritar, mesmo de máscara hoje em dia, então, todos esses esquisitos que vêm na lei, todos esses requisitos foram esquecidos praticamente com esses pedidos de RDD, que para mim se massificaram, e eu acho que tem que ser muito pontual, tem que ser muito bem escolhido, porque como a doutora disse, é uma medida drástica que não soluciona, então a gente tem que escolher quem é que a gente vai mandar, quem realmente precisa ser mandado para lá, porque para mim, a gente tem mais prejuízo muitas vezes ao mandar, por conta dessa situação, de entrar em contato, e entram em contato, e aprendem com coisas que aqui a gente ainda não tem, que a gente ainda não sabe, e lá eles já têm, eles estão muito organizados em termos de crime, e nós aqui ainda não tanto, mas nós vamos chegar lá dessa maneira. está ótimo. O evento é justamente para trocar percepções e reflexões, é isso que a gente quer sempre, e de cada lado nós temos sempre uma perspectiva que complementa e enriquece a outra. Amigos, eu quero, eu quero, de novo, agradecer a gentileza, o carinho, pela acolhida do convite, foi excelente, nós estamos aqui gravando ainda, depois eu vou ficar na sala para ultimar os detalhes de salvar essa gravação, mas eu quero, eu quero agradecer em nome do Poder Judiciário, do Centro de Estudos que coordeno, agradecer a presença da doutora Andréa, da doutora Sonari, do meu colega de Centro de Estudos, Sérgio Blatz, pelas suas manifestações e presenças aqui hoje à noite. Muito obrigado, fiquem bem, nos encontramos na próxima vez. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau. Oi, desembargador. Boa, tudo bem? Ainda bem que o senhor tinha o programa aí para gravar, né? Que loucura a gente está passando, né? É difícil, né, é uma situação bem delicada, essa que a gente tem que ver como é que vai, é, 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 a situação do grupo do Dr. Rogério Leal, tá? Interromper.